Música Na Feira Hospitalar 2014, Saúde Online apresenta para vocês O Hospital Contemporâneo, promovido pela L mais M Conheça agora as novidades do setor Aqui nesse pedaço do Hospital Contemporâneo Eu acho que é importante mostrar as novas técnicas de distribuição De medicamentos com dispensação não só eletrônica, mas robotizada Isso é uma novidade que vem para o mercado Que está sendo implantado, já bastante difundida na Europa E que agora está chegando essa tecnologia no Brasil Para agilizar serviços, ter menos erros E a coisa ser mais direcionada para cada setor Isso somado ao transporte pneumático Completa um ciclo de bom atendimento na dispensação e na logística dos hospitais No nosso apartamento do Hospital Contemporâneo Que vem acoplado já com o banheiro Por conta de ser um serviço completo No banheiro nós temos a superfície sólida Que é o Corian Onde você tem uma flexibilidade de modelar o tamanho As formas Porque ele é termoformado Isso nos dá uma liberdade de projeto bastante grande Nós temos alguns metais em lançamento Que a DECA está fazendo para a área da saúde especificamente E também no quarto O prontuário eletrônico E uma série de serviços eletrônicos Onde a tecnologia vem para dentro do quarto do paciente E o paciente começa a ter mais autonomia Esses são os grandes diferenciais desse ano Aqui do apartamento do Hospital Contemporâneo No centro cirúrgico Eu acho que vale chamar a atenção Para a videoconferência que agora vem para dentro da sala cirúrgica E o caso pode ser discutido online Com outras instituições ou com outros profissionais Outra novidade que eu acho importante chamar a atenção É o processo, a tecnologia RFID Que é rastreabilidade Que pode ir desde uma cama Até um enxoval Porque isso para controle de custo Para a administração do hospital É realmente muito importante E a gente quer cada vez mais implantar esse sistema dentro dos nossos hospitais Essa central de controle na verdade é o que nós chamamos de manifestação física De todos os suportes de tecnologia Que fazem uma operação de saúde funcionar E o que nós vemos hoje aqui no Contemporâneo É um conceito de falar de tecnologias De uma maneira que possa primeiro Não assustar tanto as pessoas que hoje precisam utilizá-la Para chegar ao melhor estado de bem-estar possível Ou proporcionar às pessoas dos ambientes de saúde O melhor estado de bem-estar possível Aqui você encontra Colocado esse conceito Vamos chamar de soluções tecnológicas Que vão desde tecnologias acessíveis E mais fáceis de aprender para esse bem-estar Para a utilização dentro dos ambientes de saúde Você fala sobre a cadeia inteira de fornecimento Que vai de soluções de armazenamento na nuvem Passando por soluções de transmissão de dados e voz Passando pela infraestrutura dessas soluções de transmissão Por sistemas e aplicações dentro do ambiente de saúde Que vão de radiofrequência para controle de enxoval Controle de materiais Passando por controle de acesso Controle de estoque, etc Uma central como essa só funciona E só é útil se a gente tem processos E pessoas engajadas nessa busca de bem-estar Música 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 Legenda Adriana Zanotto